Oi, tudo bem? Eu me chamo Mayara Brasil, sou catequista da Paróquia Segar da Família e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos encontros, tá? Nós estamos no 12º encontro, no encontro passado a gente está falando sobre anunciar a boa nova, principalmente aos pobres, claro que é para todos, sem distinção, mas a gente falou da necessidade de tomar um olhar especial, aqueles que são mais necessitados, aqueles que são pobres, aqueles que são poentes, não é isso? A gente falou um pouco sobre isso no encontro passado e hoje nós vamos falar de um assunto que ele é, não é complexo, ele é muito simples de ser entendido, sabe? Quando você vai se aprofundar sobre ele, mas tem muitos detalhes e talvez não dê para a gente falar sobre todos esses detalhes aqui. Então vamos falar aí do tema do encontro, o tema de hoje é sacramento da confissão e aí a gente tem essa missão mesmo de anunciar a boa nova, porque nós fomos convidados por Jesus, como a gente já viu ali nos encontros passados, mas também de proclamar a remissão dos pecados, né? Tanto é que você vai ver isso também no Catecismo da Igreja, no número 976. Então, o que é o sacramento da confissão, né? Até o Dom Henrique, quando ele ainda estava vivo, ele fez uma formação sobre isso, né? Que é bem acessível a todos nós. Ele falou sobre o significado da palavra mesmo, confissão, né? Algumas pessoas chamam de reconciliação, né? E ele prefere chamar de penitência. Por que penitência? Porque se você for olhar para a história, né? A etimologia da palavra, a penitência vem do grego, que significa metanoia, que significa conversão, né? Que está relacionada ali ao sentido de conversão. Então, quando nós falamos ali que é o sacramento da penitência, nós estamos falando ali de um sacramento que nos leva a uma mudança de vida, a um sacramento que nos leva a nos reconciliar, sim, com Deus. Mas, principalmente, né? Retomar ao nosso batismo, retomar a nossa missão que a gente começou quando a gente se batizou, né? Retomar o caminho do batismo. Quando nós batizamos, nós sabemos que nós nos tornamos ali filhos mesmo de Deus. Nós estamos caminhando para poder chegar ao céu, né? Estamos vivendo essa santidade para poder chegar ao céu. Nossa natureza humana, ela é inclinada ao pecado. A nossa carne, ela muitas vezes é fraca, né? A fraqueza humana. Quando fala carne aqui, muitas vezes as pessoas pensam que é só ali o pecado sexual, né? Os atos sexuais fora do casamento, enfim, toda a questão do pecado sexual. Mas carne não é só pecado em relação ao sexo. O pecado, quando a gente fala da natureza humana, quando nós falamos da carne, nós estamos falando ali dos nossos pensamentos, muitas vezes maliciosos, muitas vezes pecaminoso, a nossa inteligência sendo usada para coisas que não são de Deus, há situações, há momentos que não são de Deus, né? Ou seja, a nossa inteligência são os nossos pensamentos e também no nosso corpo, né? As ações que nós fazemos no nosso corpo, tendo que reconciliar, geralmente converter, né? Geralmente mudar, reconstruir o nosso caminho, né? Porque o pecado, ele fica corroendo o nosso caminho, fica corroendo a nossa vida para que a gente se afaste mesmo de Deus. Então, quando a gente confessa, a gente meio que está ali reconstruindo essa ponte, né? A gente está se reconstruindo da ponte que nos leva para Deus, com o nosso corpo, com a nossa inteligência, com os nossos pensamentos. Então, a gente falou muito de pecado e aí a gente vai concentrar um pouquinho rapidinho aqui o que é pecado. O pecado, né? Quando a gente vai falar com as crianças, com os pequenos, mesmo que é o pecado, a gente fala geralmente o pecado é aquilo que nos afasta de Deus e realmente o pecado nos afasta de Deus, né? O Deus, com a sua imprita misericórdia, sempre está tentando se aproximar da gente, mas o pecado, ele cria mesmo como se ela estivesse criando um muro que nos separa de Deus. Isso a gente explica para as crianças, né? Mas é mais ou menos isso. Então, o que Deus faz? Manda o seu Filho para poder nos resgatar desse pecado. A gente falou disso em alguns encontros passados. E Jesus nos resgata da condenação da morte, nos resgata para a vida eterna, pelo seu sacrifício de cruz, né? Seu preciosíssimo sangue nos lava, então Jesus acaba nos reconciliando como criador. Então, quando nós batizamos, nós estamos reconhecendo também que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Então, a gente precisa sempre retomar esse caminho quando a gente está meio que vivendo no pecado, claro, né? A gente precisa retomar o nosso projeto de santidade, a gente precisa voltar para os braços do Pai, a gente precisa caminhar novamente nesse sentido de alcançar o céu. Então, por isso que nós precisamos nos confessar. Só que muitas vezes, qual a maior dificuldade quando a gente está falando sobre pecado? É porque muitas vezes a gente acaba pecando de forma inconsciente. Outras vezes, a gente acaba naturalizando o pecado, né? Nosso pecado. A gente tem uma língua boa para poder falar do pecado do outro, né? A gente consegue ver com mais facilidade o pecado do outro. Mas, geralmente, a gente não consegue ver o nosso ou a gente fica tentando justificar o nosso pecado, né? Querendo esconder o nosso pecado, querendo dizer que não, não faz, ou então não, não é tão grave assim. Ou até mesmo a gente acaba, ah não, eu não peco, eu sou um santo. Quando a gente fala que a gente não tem pecado, a gente precisa de um bom exame de consciência. Porque você vai achar assim, todos nós somos pecadores, né? Tanto é que na Bíblia fala que quem diz que não peca que é mentiroso, né? Quem diz que não tem nenhum pecado, tá mentindo. Então, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, já é um bom caminho para a gente poder se confessar, para a gente reconhecer nossos pecados e ser reconduzido a deles, né? É aquela velha frase, né? Eu não peco, o outro que peca. A gente fala muito da vida dos outros, né? Mas a gente, às vezes, não tem essa consciência. Ou por malícia, né? Muitas vezes a gente chega um pouco malicioso. Ou, às vezes, mesmo por ignorância. A gente não sabe, né? O que é realmente pecado. A gente sempre escuta as outras pessoas falando o que é pecado. A gente acha que pecado é aquilo que me ofende. E, na verdade, o pecado é aquilo que ofende a Deus. Então, a gente precisa ter uma consciência. Bom, o nosso padre, ele nos ofereceu um panfleto para a gente poder fazer um bom exame de consciência. É muito interessante, né? Você refletir. E aqui faz uma reflexão, não só não joga os mandamentos. Vai explicando, contextualizando. Você vai colocando, né? Essa parte mais consciente do que você precisa realmente se confessar. Mas se você não recebeu o seu pároco ou você não tem esse panfleto, né? Esses tipos de panfletos, exames de consciência, também no Catecismo vem falando sobre o pecado. Você dá uma lida que você vai saber de todos os pecados. E, com certeza, você vai achar algo que você precisa se confessar. Então, aqui, ó, no Catecismo, o índice de que é lá no fundo... O Catecismo tem também por aplicativo celular, né? Então, se você não tem desculpa, você pode baixar o Catecismo. Mas não é a mesma coisa, né? Ele impresso, ele é melhor. Então, aqui nós temos uma página e meia, quase duas, falando sobre o pecado. Então, é muito pecado, falando sobre os pecados. A consequência do pecado não é só dizer Ah, você pecou. Quer dizer, por que que isso faz mal pra gente, né? Não faz mal o pecado. Ele parece bom, mas ele faz muito mal pra gente. E aí, tem alguns pecados que a gente gosta de fazer, mas eles nos tiram dessa vida eterna, né? Nos afastam desse projeto de salvação de Deus. Nos afastam de Deus. Então, não é legal. Já daí, já não é legal. Então, aqui tem vários... Fala dos pecados e das consequências desse pecado. A gente explica, né? Aí, o Catecismo tem que falar sobre o pecado, as consequências do pecado, a distinção dos pecados, a interpretação do pecado, libertação do pecado, modos de pecar, pecado mortal, pecado venial, porque tem a gravidade de pecado. Enfim, tem muitos pecados. E aí, você pode continuar lendo, porque ele vai falar do pecador, o pecado original, que é muito pautante. Então, você faz um bom exame de consciência também, né? Aqui, você vai ver que você precisa confessar de algumas coisas e por que precisa confessar dessas coisas, né? Não é legal. Pecado não é bom. Pode até ter um roxozinho, bonitinho, mas não é bom, não. E aí, a gente entra em uma outra parte que fala o seguinte, sobre o arrependimento. Como saber o que é pecado? Você já identificou os pecados, né? Geralmente, os pecados não é uma coisa que é inventada pela igreja, a igreja inventou. É uma revelação de Deus. Então, tem na Bíblia, você encontra na Bíblia, nunca precisa estar organizado pra você, pra você se aprofundar sobre isso. Você sabe que não pode, você deve detestar o pecado mesmo, fugir do pecado, evitar o pecado. Não é ficar pecando e achando bom que pecou, né? Nós precisamos entender, ter essa consciência de que o pecado não é bom e tentar evitar. E, como o Padre Paulo falou, eu recebo uma reflexão que eu peguei um pouquinho dele, que ele vai falar o seguinte, né? Que o pecado não é aquilo que me ofende, né? O que eu falei no início do encontro. Não é o nosso raciocínio do que é pecado, não é a minha interpretação de pecado. Não, não é a minha interpretação de pecado. Não é o meu sentimento, não é relacionado ao emocional. Pecado, ele é pecado, independentemente se você gosta, se você não gosta. Não interessa, é pecado. Não é justificado. Tanto é que tem uma frase do Paulo Ricardo, que é bem legal de a gente falar, que é o seguinte. O que fazer mal aos seres humanos? Há dois mil anos atrás, continua fazendo mal hoje, né? Então, o pecado não se transformou e não parou, né? Ele continua sendo pecado, independentemente da época, independentemente dos pensamentos dos seres humanos. Então, continua sendo pecado. Aí você me diz o seguinte, ah, mas então é impossível viver uma vida de santidade. É possível, né? A gente precisa buscar a vida de santidade. Então, nós não somos iguais aos animais. Os animais, eles agem por instinto, eles realizam as vontades deles e eles vivem de acordo com a natureza deles. Nós não. Nós temos a capacidade de inteligência, pensamento um pouco mais complexo. Nós temos uma coisa a mais, né? Uma coisa a mais. Nós temos desejos, claro. Nós temos desejos, nós sempre vamos desejos, né? Você vai, ah, vou deixar de pecar, vou deixar de... Ah, eu vou deixar de sentir desejos. Não, nós sentimos desejos. Os desejos, às vezes, acontecem um tempo todo. Porém, nós temos uma coisa que os animais não têm, né? Nós temos a vontade, nós temos ali uma força que vem do Espírito Santo de não querer pecar. Eu posso aprender e educar o meu pensamento, a minha inteligência e o meu corpo para Deus, né? Então, vem a pergunta, né? Então, ok, é importante confessar. Mas por que eu tenho que confessar com o padre, que é um pecado, é um homem como os demais, é um homem que peca? Por que o padre, gente? Olha, o padre é pecador, nós somos pecadores, mas os sacramentos, eles foram dados, eles foram estabelecidos por Jesus, por Deus. Então, os sacramentos é para a humanidade, para que a humanidade possa viver em santidade, porque a humanidade procura ser santo. Por quê? Então, nós sermos pecadores, isso não chega a ficar sem o sacramento. É claro que o padre, ele é um instrumento da vontade de Deus, né? De nos salvar, de nos perdoar. Então, quando, por exemplo, quando tem um acidente e a pessoa não consegue sair por conta própria das ferragens, por exemplo, um acidente de carro, um acidente de ônibus, por exemplo, a pessoa não consegue sair sozinha daquele acidente, não consegue sair das ferragens. Quando vem alguém para auxiliar, aquela pessoa é um instrumento de Deus. Mas o acidente pode perceber que se for uma pessoa que não tem um mínimo de preparo para ter resgatado o acidente, ela pode prejudicar você mais ainda, né? Ela pode deixar sequelas profundas em você, pode prejudicar muito a sua saúde. Já uma pessoa que é preparada para aquilo, como os paramédicos, né? As pessoas da emergência, do socorro, elas vão saber te tirar das ferragens de forma mais adequada, né? De uma forma um pouquinho mais consciente do que precisa ser feito. E esse é o padre, né? O padre, ele é um instrumento de Deus, é um instrumento de Deus. E ele é ungido pelo Espírito Santo para podermos auxiliar o padre. Você pode confessar com o padre, fazer os pecados. E também você pode fazer um acompanhamento com o padre. Ele pode te acompanhar, pode te dizer onde você pode melhorar, né? Onde você pode mudar, qual a estratégia passar para que você realmente consiga sair desse pecado. Porque alguns pecados a gente está como se fosse um bicho de estimação, né? Onde a gente está nos cuidando, a gente não quer abrir mão. E seguir o propósito também, porque os padres, eles vão tentar entender, claro, porque você pecou, não porque são porque eles, mas eles vão tentar entender para ele te dar uma permitência, para que você possa se reconciliar com o seu irmão, com Deus e com você mesmo. Porque, olha bem, às vezes você acha que consegue sair sozinho, mas talvez você não consegue sair sozinho. Por quê? Porque a gente naturaliza o pecado muitas vezes, né? E onde está isso na Bíblia? Que agora nós vamos pegar a Bíblia para a gente ver isso aí, tá? Deixa eu ver o que a gente vai falar. Para a gente ver o que a gente vai falar com o último. João 20, a partir do versículo 21. Como o Pai me enviou, eu também... Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A gente viu isso lá nos encontros passados, né? Dizendo isso, sobrou sobre eles e lhe disse, recebei o Espírito Santo. Isso é o graço da força, né? Para a gente poder evangelizar. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, sobrou sobre eles e lhe disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar, diz os pecados, sem visão, perdoados. Aqueles aos quais que a gente vende, sem visão, retido. Então, eu espero que a gente se veja em breve e até a próxima... Até o próximo encontro.